Música Olá, bom dia, 30 de abril, hoje é quinta-feira e o Noticidade Manhã já está no ar. Amanhã é feriado, mais um, hein? Dessa vez, dia do trabalho e muita gente hoje, depois do expediente, deve ir viajar. Só para se ter uma ideia, no sistema Castelo Branco Raposo Tavares, na região de Sorocaba, 558 mil veículos devem passar entre hoje e domingo. No sistema Anhanguera Bandeirantes, na região de Jundiaí, o tráfego também deve ser intenso. Dia do trabalho, é hora de deixar o escritório de lado e pegar a estrada. Fique atento aos horários de pico. Nesta quinta-feira, a maior movimentação vai até às 8 horas da noite. Na sexta, feriado, vai das 10 horas da manhã até a 1 da tarde. No domingo, a volta para casa tem maior número de veículos entre o meio-dia e as 8 horas da noite. Até domingo, a concessionária estima que 660 mil veículos devem passar pelo sistema Anhanguera Bandeirantes. São 41 mil veículos a mais do que no ano passado. A gente reforça o quadro de funcionários justamente para atender essa maior demanda com guinchos e viaturas de resgate. Mesmo com esse reforço, é preciso que o motorista fique atento à segurança. Respeitar as normas de circulação, os limites de velocidade, a sinalização, evitar paradas desnecessárias no acostamento. Isso é importante para que se tenha uma viagem tranquila. Então, para você que vai pegar a estrada, uma informação importante é como deve ficar o tempo e o frio chega com o feriadão. Segundo o Climatempo, hoje o dia deve ser de chuva pela manhã em Sorocaba e no fim da tarde em grande parte da nossa região. Em Sorocaba, as temperaturas não passam dos 22 graus. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Em Piedade, as temperaturas variam entre 13 e 20 graus. Em Capela do Alto, a temperatura sobe um pouco e a máxima chega aos 22. Itapetininga registra a mínima de 15 e máxima de 23. A previsão é de chuva de manhã e à noite. A mesma máxima é prevista para Jundiaí, porém não deve chover na cidade durante todo o dia. Veja agora os outros destaques dessa edição do Noticidade Manhã. Em Sorocaba, foi assinado nesta quarta-feira um convênio com o Hospital Evangelico que permite o atendimento médico a funcionários públicos estaduais na cidade. A assinatura do contrato vai atender a 25 mil funcionários públicos estaduais para serviços laboratoriais e cirúrgicos. O Iansp já tem atendimento de urgência e emergência na cidade oferecido pela clínica Climésio. Isso já funciona há bastante tempo. A partir de agora, dia 1º de junho, nós vamos ter também internação para fazer cirurgias e também internação clínica, que é aqui dentro do Hospital Evangelico. O Hospital Evangelico já atende a outros 35 convênios, mas o diretor garante que o novo contrato não causará prejuízo aos outros usuários. O atendimento pelo Iansp será eletivo. O nosso contrato tem uma limitação de teto e em cima desse teto financeiro nós distribuímos em alguns serviços. Dentro desses serviços, nós temos a internação eletiva de três especialidades, que são vascular, ginecologia e urologia. Nós estimamos uma média de 50 cirurgias por mês. Há uma estimativa de, por exemplo, uns 300 exames de ultrassom por mês, de 100 a 300 tomografias. Em termos de endoscopia, mais ou menos 300 exames mesmo. A representante dos servidores comemorou o novo contrato, mas ressalta que os trabalhadores ainda não têm ortopedia. Tem que encaminhar ou para um hospital aqui de Sorocaba, Santa Casa pelo SUS, né? Santa Casa ou Regional, ou encaminhar para o Hospital do Servidor em São Paulo. A pendência pode ser resolvida na assinatura de convênio do Iansp com outro hospital, que já está em negociação. A ideia é ter esses dois hospitais para poder atender tudo. Então a gente vai atender otorrino num hospital, ortopedia no outro. Cada um vai ter uma especialidade diferente. E a gente pretende fechar esse contrato em poucos dias. Servidores estaduais eram atendidos na Santa Casa. Mas o convênio foi rompido quando a Prefeitura fez a requisição do hospital em janeiro de 2014. Ainda em Sorocaba, foi concluído o inquérito que investigava supostos golpes de uma agência de turismo. Segundo o delegado José Augusto Pupim, o proprietário foi indiciado por estelionato e teve o pedido de prisão preventiva enviado à justiça. Ainda segundo o delegado, aproximadamente 100 pessoas foram lesadas. E o prejuízo é estimado em 300 mil reais. A agência Bacos fechou as portas em novembro do ano passado. Atenção, moradores de Jundiaí. Acaba hoje o prazo para fazer as inscrições nas creches municipais e também nas instituições conveniadas de educação infantil na cidade. Crianças de 4 meses a 3 anos de idade podem ser inscritas. Os pais interessados devem procurar o núcleo administrativo de creche que fica na Avenida Doutor Cavalcante, 396, na Vila Arens. O horário é das 8h30 da manhã até as 4h da tarde. Para saber a lista completa de documentos que devem ser apresentados, é só acessar o site jundiaí.sp.gov.br. E atenção, contribuinte termina hoje também o prazo para declarar o imposto de renda. Então precisa correr. É o último dia para você prestar as contas ao fisco. Quem tem mais informações é o J. Abreu. Até esta quarta-feira, 82% dos contribuintes já haviam enviado as suas declarações para a Receita Federal, restando aproximadamente 65 mil contribuintes de toda a região de Sorocaba para enviar as suas declarações para a Receita Federal. Sobre esse assunto eu vou conversar com o delegado da Receita Federal de Sorocaba, Dr. Francisco José Branco Pessoa. Dr. Francisco, esse movimento nos últimos dias era esperado pela Receita? Sim, é esperado. Historicamente, o contribuinte sempre deixa para entregar a declaração do imposto de renda nos últimos dias do prazo. Quem for deixar para esse finalzinho, pode enfrentar algum problema para fazer a transmissão dos dados? Pode, pode enfrentar algum problema, mas esse problema é momentâneo, porque os computadores da Receita estão preparados para a recepção de um grande volume de declarações. Lembrando, então, quem é que tem que fazer a declaração? Aquele contribuinte que tenha recebido, em 2014, rendimentos tributáveis superiores a R$ 26.816,55, esse contribuinte tem a obrigação de entregar a declaração do imposto de renda. Quais são as formas de fazer essa entrega? O contribuinte pode se valer do programa do imposto de renda disponível na internet, no site da Receita Federal e transmitir pela internet, e pode também se valer dos aplicativos para dispositivos móveis, tablets e smartphones. Quem não fizer nesse prazo, que acaba a meia-noite desta quinta-feira, o que acontece? O contribuinte que é obrigado a entregar a declaração, que entregar fora do prazo, ele está sujeito a uma multa de 1% do valor do imposto devido, limitado a 20% e respeitado também o valor mínimo de R$ 165,74. Obrigado pelas informações, doutor. Quem quiser ainda tirar mais dúvidas e ter outras informações sobre a declaração do imposto de renda de pessoa física 2015, pode fazer através do site, que é o www.receita.fazenda.gov.br. Olha, agora uma dica para quem quer curtir a sexta-feira com toda a família. Palhaços vão fazer a farra no feriado do dia 1º de maio no Sesc de Sorocaba. O espetáculo da trupe Lona Preta é diversão garantida para toda a família. A apresentação é de graça e a atenção começa às 4 horas da tarde. O Sesc fica na rua Barão de Piratininga, 555, no Jardim Faculdade. E outra dica de lazer e cultura para você. Também em Sorocaba, a sede da Secretaria da Cultura recebe uma exposição. Quem conta tudo para a gente é o Renato Rágio. Na exposição, as pessoas podem apreciar obras de cinco artistas que foram selecionados durante a Residência Artística 2015. Elas são baseadas em paisagens e também na arquitetura local. A exposição está montada no Palacete Scarpa, na rua Souza Pereira, 448 Centro, e pode ser visitada das 9 às 5 horas da tarde. É isso aí. Outras notícias da nossa região, você confere às 15h para uma no Manchete Noticidade. Com o Fernando Matos, uma ótima quinta-feira para você. E até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho